Eu creio que isso seja a versão do DirectX S30 Sob em aula, olha pra ele dar umas brincadas Agora é só tum, tum, tum Mas é isso, opa! Não é mesmo no Enlou, meu amigo Os problemas gostam de me seguir Vamos voltar, sim Vamos Esse é o primeiro teste do emulador de Windows para Android Que vou estar fazendo no meu Galaxy S20 FE com Snapdragon 865 Já está com o Windows instalado aqui E os jogos que eu vou testar Tem mais jogos ainda pra instalar Porém, a memória não deu, galera Ele é 128GB E olha só, já lotou Vou testar esses jogos E depois eu apago ele e vou instalar mais Pra instalar esse emulador é muito fácil Tô aqui com o Galaxy A35 Com o emulador baixado Ele pesa apenas 263MB Basta clicar no emulador e fazer a instalação E é só isso, pessoal Você não vai precisar de mais nada Agora é só abrir o emulador Permitir Ele vai fazer a instalação Depois dessa instalação Ele fica com 1.75GB Até que fica pequeno se a gente comparar com o Windows original Que pesa mais de 25GB após a instalação Pronto, agora é só adicionar o monitor Se o seu smartphone for da Qualcomm Não precisa mexer em nada Caso ele tenha um processador da MediaTek Você clica aqui no Drive Gráfico E coloca Vire GL Daí é só apertar no Vzinho Agora é só iniciar o Windows Clicando aqui nesses três pontinhos E apertar em RAM Hum, RAM Não sei como que se pronuncia Iniciou, ele já abre aqui o navegador de arquivos No disco C fica o sistema E no disco D é a pasta download do seu dispositivo Tudo que você baixar vai vir pra cá O disco D Você vem aqui Vai no Chrome Baixa os seus jogos Através do navegador E vem aqui e instala É muito fácil Esse tutorial foi feito no Galaxy A35 Agora deixa eu pegar o Galaxy S20 FE Que é o aparelho que eu vou testar nesse vídeo Depois eu vou testar esse emulador em aparelhos mais fracos Como o Galaxy A05S Que tem o Snapdragon 680 Faz a metade de pontos Que é o Galaxy S20 FE Vou testar também no Galaxy A15 Que tem um processador da MediaTek E também no Galaxy A25 Que tem um processador da própria Samsung Do Exynos E é claro que eu tenho que continuar os testes de emuladores no Galaxy A25 e A35 Fique ligado no canal que está chegando muita novidade top Você que é inscrito aí ative as notificações E deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer Quando você baixar os jogos Dentro da pasta do jogo vai vir os arquivos pra você instalar Pra ele funcionar E aqui o próprio sistema já tem alguns arquivos pra você instalar Você vem aqui em System Tools Basta instalar esses dois últimos aplicativos E aqui em Controle Painel você adiciona e remove o que você já instalou Você precisa instalar esses arquivos O meu já está instalado lá embaixo Tem um Microsoft Visual Tem bastante arquivo que alguns jogos precisam pra funcionar Será que o Galaxy S20 FE suporta mouse e teclado? Tô aqui com esse Ruby USB e um mouse Vou conectar aqui no Galaxy S20 FE E a resposta é sim Ele suporta mouse e teclado Olha só, funcionando perfeitamente E ele também suporta a tecnologia MHL Dá pra você espelhar a tela através de um cabo HDMI Em uma TV ou monitor Vou fazer esse teste em todos os aparelhos que eu testar aqui no canal Antes de começar os testes em jogos Vou mostrar as configurações que você precisa fazer no seu emulador Vou colocar na tela pra vocês a primeira parte da configuração Que fica aqui nesses três pontinhos na parte superior Basta clicar e vir em Settings Aqui você não vai mexer na versão da Box Que é as duas primeiras opções Por padrão ele já vem na última versão da Box Que é a mais atualizada Você só precisa configurar o preset da Box Pra performance, pra ter um melhor desempenho nos jogos Aqui é só isso Agora bora para a próxima configuração A segunda parte da configuração vai ficar aqui no container Você vai editar Como o S20 FE tem um processador da Qualcomm Eu não vou mexer em nada Você vai precisar somente clicar aqui na aba Avançado Aqui na aba avançado Novamente você vai alterar o preset da Box Pra performance Quando algum jogo não abrir Ou apresentar problemas Você vem e coloca em compatibilidade Ou estabilidade Você vai alterando aqui Até o jogo ficar melhor Em System Você não mexe nada E pra finalizar Você ativa todos os núcleos do processador Antes de começar os testes de jogos Tenho que fazer alguns testes de benchmark Pra gente poder comparar com os próximos smartphones Vou começar aqui com o CPU-Z Ele mostra aqui as informações do processador Porém nas próximas abas aqui da placa-mãe Memória Não aparece nenhuma informação Eu vou nessa parte aqui em Bench É aqui que a gente faz o teste de benchmark Basta clicar aqui em Bench CPU Ele vai fazer um teste ali rapidinho E vai dar uma pontuação E terminou Em single-core ele marcou 21 pontos E no multi-core ele marcou 243 pontos E aqui embaixo você pode comparar com processador de desktop O Intel Core i9 da 13ª geração Faz um single-core 902 pontos E no multi-core ele faz 16 mil pontos Não sei se a pontuação do S20 FE está correta Mas está aí pra gente poder comparar com os próximos aparelhos O Winlator também tem um teste de benchmark Basta clicar aqui no menu iniciar Na segunda aba aqui System Tools E vem em teste direct 3D Olha só Fique de olho no FPS O máximo que ele vai chegar Olha chegou a 645 Depois ele cai E fica na média de 450 FPS Deixa eu fechar aqui pra gente começar o teste de jogos no Galaxy S20 FE Vou começar com um jogo bem leve Que é o Madagascar A única alteração que eu fiz galera Foi na resolução Pra ele ficar em tela cheia Vai estar aparecendo a informação do lado esquerdo pra vocês Se não colocar nessa resolução Ele fica com a tela pequena Agora chegou a hora de colocar o HUD Você vai ficar aqui em Input Controles Aqui no meu já configurei o HUD Mas você pode alterar aqui Controle editor Você coloca a tecla que você quiser Aperta aqui na tela Aperta no mais Aperta em cima do botão E configura Você escolhe botão Depad Tem o stick que é o analógico pra andar Deixando aqui em botão Você pode alterar Você coloca o lado esquerdo do mouse O lado direito É um dos melhores HUD que eu já vi em emuladores Galera É muito completo Você pode duplicar os botões Aqui eu vou começar um novo jogo Eu já tinha jogado um pouco Esse jogo do Madagascar foi lançado em 2005 Ele pesa apenas 551 MB Ele conta a história do filme do Madagascar 1 Você tem que escapar aqui do zoológico Vai ser bom que depois eu vou testar esse jogo no Galaxy A05S Que tem um processador mais fraco Eu quero ver se ele vai conseguir rodar esse jogo a 60 quadros Assim como o Galaxy S20 FE tá rodando E até bom pra você Se você quiser baixar esse jogo pra testar aí Ele não vai ocupar muita memória Vai baixar bem rápido Você vai poder experimentar o emulador de Windows no seu smartphone E a história desse jogo também é bem legal galera As missões são bem divertidas Você joga com vários personagens do filme Olha só Agora ele ganhou duplo salto Que massa Você vai ter que pular nessa argola aqui Só você assusta as criancinhas aqui Corre molecada Corre do Alex É o Serjão Berranteiro E é isso pessoal Rodou muito bem a 60 quadros no Galaxy S20 FE Bora para o próximo jogo O segundo jogo é o Far Cry 1 Pra conseguir abrir ele tive que alterar o DX Warhammer Creio que isso seja a versão do DirectX Ele não abriu no DX VK Que é a configuração padrão que vem Como ele é um jogo bem leve Coloquei os gráficos no máximo E aumentei a resolução pra HD Ele até conseguiu rodar 60 quadros Porém em algumas partes ele fica com a média de 40 FPS 47 E em outras partes do mapa ele chega a passar de 60 quadros E esse foi o desempenho do Galaxy S20 FE no Far Cry 1 O terceiro jogo é o GTA San Andreas Tive que alterar a resolução Senão ele não ficava em tela cheia Aqui na parte gráfica do GTA San Andreas Vai estar tudo no máximo Só cortar a cena aqui Deu um bug aqui bizarro Vocês viram galera? E repare galera que ele não está conseguindo rodar a 60 quadros Olha isso Porém o gráfico está tudo no Ultra É só baixar o gráfico que ele roda liso E olha só galera o que eu fiz aqui no HUD Eu coloquei um código aqui Olha que massa Coloquei aqui o código do Jetpack Isso que é bom galera do GTA de PS2, de PC E aqui do lado galera eu coloquei os códigos das armas LX, G Olha só Código de trapaça ativado Dá um tiro de bazuco nos cara Nossa senhora chega congelou galera Pega o Jetpack aqui ó E mete o pé É galera no gráfico o Ultra o GTA San Andreas não rodou bem ó Mas eu posso aqui alterar o gráfico ó Options Display Advanced O limite aqui da distância estava aqui O Anti-Allen tem que aplicar senão ele não fica Pronto ó galera ó Agora no gráfico mínimo ó Foi pra 30, 40 FPS, 28 Ó a polícia atrás de mim Olha aí galera no gráfico mínimo ó Ficou ali na K235 No Ultra ele não conseguiu rodar bem Já cansou cara Y, C, G, A Faz o Jetpack aqui e vaza ó Top hein galera Vambora para o próximo jogo O quarto jogo é o Far Cry 2 Rodando na mesma resolução do GTA San Andreas E com os gráficos tudo no mínimo Olha isso galera que massa mano Rodando ali a 29 quadros 30 Ó o avião lá, olha o avião Aqui é na África Ih rapaz Parece que tem uma barreira aqui Olha os caras aí meu amigo Tudo armado Para aí, levantou a mão E aí mano O que tu tá olhando aí? Se você na vida real Eu realmente tinha bala Tô de olho em você hein Olha ele mandou deixar o like galera Deixa o like no vídeo aí Senão eu pego você E tá aí galera Esse é o desempenho do Far Cry Jogando no gráfico mínimo Nossa senhora É galera O Far Cry não rodou nisso Olha o desempenho disso Bora lá galera Testar o próximo jogo O quinto jogo é o PES 2010 O primeiro jogo que eu vou rodar Na resolução HD Olha ali o Robinho Luiz Fabiano E olha só galera Olha o gráfico desse jogo Rodando a 70 85 FPS Galera O único problema Que eu encontrei galera Foi no Vood Se você jogar por muito tempo Ou se você se movimentar muito Ele acaba bugando Não dá pra você brincar Olha lá Já bugou Coloquei agora outra partida No modo compatibilidade Bora ver galera Se ele vai bugar o controle Geralmente Bull é quando eu começo Fazer os movimentos aqui Só no modo compatibilidade Ele já caiu ali pra 61 Colocar em tela cheia aqui Olha aí Olha isso Deixa eu focar Que jogaço meu amigo Bora, bora Arranca Olha só galera É só ficar apertando L2 aqui Ele dá essa jogada bem longe Se você apertar aqui Ele dá uma brincada Se você jogar Se você jogar no modo performance Galera O controle buga rapidinho No modo compatibilidade Ele demora um pouco mais pra bugar Agora bora testar o PES 2013 Na mesma resolução HD E no gráfico Ultra Olha só o gráfico Olha o Ronaldinho Até que o gráfico não muda muito não Galera Olha o Neymar Mas aqui temos Neymar Meu amigo Vou deixar em tela cheia pra vocês E olha o desempenho galera Rodando a 30 quadros Bem mais pesado que o PES 2010 Impressa o controle bugou Ah bugou não Dá um bicudo daqui Tá A Maria doido O gráfico Ultra Ele não vai rodar bem Vou ter que fazer Outro teste No gráfico Baixo Tá injogável Vou colocar no gráfico baixo Só vem Settings Olha só Tava no gráfico alto Vou dar OK E Bora ver É 64 Mostrando ali Tá travando um pouco Olha o controle bugou Bora ver se ele volta E o controle bugou Infelizmente o PES 2013 Não tá rodando nada bem O sétimo jogo É o Mortal Kombat 11 Aqui na parte gráfica Tá tudo no low Olha só Aparentemente tá rodando liso 60 quadros Marido Bora pra luta Chega de conversa Será que vai funcionar os controles? Vai mesmo É galera Mas na hora da batalha Olha o desempenho Lembrando que eu tô jogando No preset Performance Galera Não tá jogável não Galera Mas é isso Opa Olha Não é que eu consegui Tá corretindo o cara Eita Pra pular pra cima Toma O cara ganhou ainda Pois é galera Esse é o desempenho Do Mortal Kombat 11 Mesmo no gráfico mínimo Ele não rodou bem E o oitavo jogo É o Prez 3 Crysis E Gamers Gráfico Por padrão Ele já veio no gráfico Low Que é o gráfico baixo Olha aí o gráfico galera Meu amigo 15, 19 FPS Aqui mira Aqueles ali são amigos né É galera Tá no gráfico low E parece que tá no gráfico ultra Mesmo no low Meu amigo Esse jogo tem um gráfico muito top Desde quando foi lançado Todo mundo já ficava de boca aberta Com o gráfico desse jogo galera É galera Ficou na média De 15 FPS No Galaxy S20F Bora ver como vai ser o desempenho Do A05S Do A15 A25 A34 Vou testar vários aparelhos Nesse jogo aqui galera É jogaça hein mano Se o S20F já tá sofrendo Imagina os outros aparelhos hein Mas depende também da otimização do emulador Em cada processador Da MediaTek Da Qualcomm Que mais da Samsung né Olha o cara se virando Olha a marca da bala na parede lá É isso aí pessoal Bora para o próximo jogo O nono jogo é o Assassin's Creed Rogue Tive que diminuir a resolução Pra poder ter um desempenho melhor Como vocês viram O Mortal Kombat e o Crysis 3 Não teve um desempenho muito bom Na resolução HD Olha isso Dublado ainda galera Já joguei muito esse jogo No PC né Hoje é no smartphone Olha isso A guerra dos 7 anos Estava prestes pra começar Decorei Olha o Shae aí Shae Magic Corner 30 FPS galera Madre Corner Bora ver como vai ter o desempenho Olha isso Lembrando que o gráfico Tá tudo no mínimo galera Jogável hein galera Jogável cara Que isso meu amigo Mais uma vez rodando ele No PC No PC Olha isso 40 quadros Liso, liso Cara Tá com desempenho melhor Do que O emulador de Nintendo Switch Né galera Tô rápido pra você Estou rápido demais Só estou ficando de olho Tipo Para caso Do caís E de machuca Olha só Vai pular Uhul Eu nem configurei meu HUD Aqui cara Só instalei E já tô jogando Opa Ainda bem que tem um botão E Aqui ó Liso, 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 liso 30 quadros de boa Vou só chegar aqui nessa batalha Aqui ó Só pra gente ver o desempenho Rápido Não é bom deixar os rivalheiros esperados Merda Onde estão aqueles idiotas? Toma, toma Cavalheiros Vindem Eu não sei A marinha real estará nos esperando Venta dia do treinamento Cara, ele já foi pra porrada Já foi meu amigo Já foi tudo Fiquei mais um ainda Olha os barros passando Olha os caras fugindo Corre mesmo Que eu já pego vocês Massa hein galera Agora eu vou mostrar o gráfico pra vocês Agora que eu tô rodando Os gráficos estão tudo no mínimo Tudo que deu pra desativar Eu desativei E é isso pessoal Bora para o próximo jogo Décimo e último jogo Modern Wi-Fi 2 Pra ele abrir Eu tive que colocar no modo Compatibilidade Ele não abriu No modo Performance Então é galera Bora ver aqui a qualidade gráfica E os gráficos Vai estar tudo no mínimo Começou galera Olha o gráfico Dessa belezura O helicóptero passando aí Olha a fluidez Olha isso Ao contrário do Crysis 3 Galera Esse jogo aqui tem um gráfico lindo E é bem otimizado Vocês vão ver o desempenho desse jogaço Já configurei meu hoodzão top Aqui ó Olha os caras lá atrás Jogando basquete O C galera Eu coloquei aqui Igual no Free Fire Pra me abaixar Agora é só Tu 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 Espaço é pra pular Eu botei o espaço bem aqui É o seguinte É pra pular e acertar aqui lá O porém É sem mirar Você pula Agora vai Boa Olha só Agora aprendam como se joga bomba Já peguei a bomba Agora é só apertar O G Você segura Depois lança a bomba Agora estamos liberados Os caras vão pra lá Olha ensinando Os caras aqui jogando Acertou? Rapaz O cara é bom mesmo Olha Vai Eita E os carinha aqui Sai de boa Opa Olha o cara aqui Assistindo o vídeo Tecnoiz E esses outros aqui Estão fazendo o que? Descansando Trocando uma ideia ali O helicóptero lá atrás O outro aqui Só comendo um X tudo Cara Que cenário de guerra Espetacular Que era essa aqui ó Chanks Obrigado Agora aqui é um treinamento Agora aqui é um treinamento Você tem que acertar Só os inimigos Você não pode acertar Pessoas inocentes Se não tá vendo lá Acertei um de onze Opa Aquele lá inocente Aquele dali Aquele dali Dois no mesmo Tente Perto no E aqui Para dar uma Três caras Tira É isso aí pessoal Desempenho muito top Do Galaxy S20 FE No Call of Duty Modern Wi-Fi 3 E aí Obrigado.